Pitaguaris, reserva indígena no interior do Ceará, próximo a Maranguapa. Essa aqui é a Serra da Aratanha e, na verdade, vai ser um passeio. Eu vim conhecer essa expedição Férias do Nordeste. Está de Mesquita. Olá, amigas. Nós estamos aqui na comunidade indígena Santander de Pitaguaris, que fica localizado na cidade de Maracanau, Ceará. A reserva aqui é maravilhosa. Temos o banho de açude muito conhecido. E aqui é muito conservado por causa dos índios, das pessoas. Quem quiser aparecer por aqui, dar uma volta, estamos por aqui. Turismo. Turismo, né, que é o principal, né, também. Banho. O banho de açude. Banho de açude. Banho de açude. E estão todos convidados. Aqui, como vemos, belezas naturais. Turismo, né, é conhecido como reserva indígena porque não entra qualquer pessoa. Então, vamos fazer parte, né, desse turismo maravilhoso aqui do Ceará, que é a Reserva Indígena do Santo Antônio de Pitaguaris. Venham conhecer, viu? Tem local para acampamento? Pode fazer acampamento? Eu acho que sim. Eu creio que sim, que tem local para acampamento. E temos que conversar com os índios, né, que são os que estão fazendo aqui a preservação toda do local. O índio conhece o nome, índio? Meu nome de guerra é Ayrton. Ayrton. Indígena de Pitaguaris. Pitaguaris. O proprietário aqui dessa pequena barraca. O proprietário da pequena barraca. O visitante. O avô dele trabalhou com o meu avô nessas terras aqui para fazer a irrigação do local. O meu avô se casou na igreja lá em cima. Aqui tem uma igrejinha lá em cima, linda. Foi o casamento do meu avô. Esse açude foi construído pelo templo dos escravos. Exatamente, eram os povos indígenas que trabalhavam com um escravo aqui. Então, meu bisavô trabalhou com um escravo nessa parede de açude, que é essa parede. Entendido? Deixa eu mostrar a parede aqui. Não sei se dá para mostrar. Depois ele mostra lá a parede, né? É. Então, a gente foi convivendo com essa natureza, gostando e tal. Chegando os visitantes, sempre procurando alguma coisa. E o índio teve essa ideiazinha, montei essa barraquinha e hoje eu vendo meu peixinho. O melhor peixe do Baracanau. Não trabalha com bebida alcoólica, a gente só trabalha com comida. E um aguinho de coco geladinho, né? E os visitantes, quando chegam aqui, gostam e estão aí hoje. Pode vir. Tem local para acampar? Pode acampar. Ah, não sei. Quando vir para esse negócio de acampamento, porque tem uma trilha aqui e sobe lá para cima e fica à vontade, lá em cima da sala. Tem um local que tem e fica à vontade. Obrigada. Aí desce e pode se alimentar aqui, né? É, com certeza. Tem café da manhã? Tem. Desenrola. Tchau. Obrigado, viu? Tem local para acampamento e ao ar livre, dentro da mata, em local seguro. É. Tem lobo, tem alguma coisa? Só uns guaxininhozinhos aqui. Guaxininho. Só para perturbar. Só mesmo para fazer uma gracinha, né? Uma gracinha. Não, não. Uns cachorrinhos chamados tipo Guará. Tipo Guará, rapaz. É isso aí. É, pessoal. Querendo vir, é a comunidade... Indígena Pitaguarina. Comunidade Indígena Pitaguarina. É. Ceará, Maracanaú. Vamos aí, pessoal. Obrigado. Olha aí. Aqui está meio... Apagado. É um mural meio apagado, mas... Infelizmente, não. Viva Santantão de Pitaguarina. Pode falar. Aqui é a igreja de Santantão de Pitaguarina. Caralho é indígena Pitaguarina. Aqui é a igreja de Santantão de Pitaguarina. Nossos avós... A sua bisavó está até a avó, né? É. A avó nunca e o avó na casa. Casaram assim. Nessa terra abençoada. Eita, que vida maravilhosa. Será que a minha mãe esteve aqui? Esteve. Aqui em cima. E o meu também. E cadê o sobrado que eles disseram? Que ficam para cá. O sobrado eu acho que é na outra igreja. Tem um cemitério aqui, ó. Olha para aí, Helena. Aquela cidade lá, o fundo é o quê? Maranguá. Maranguá, Pia? É. E ali? É um rio ou é o quê? É o açude? Eu creio que seja uma barragem. Qual é a Serra da Pacatuba? Onde é que está? Serra da Pacatuba? Ah, ele pegou. Ah, ele me pegou, Alfred. Ah, ali é a Serra da Maranguá. Olha a Maranguá para aquela serra ali, né? Essa serra que é o fundo é o fundo, é Maranguá. Gente, eu acabei de descobrir de fato, essa aqui é a Serra da Pacatuba, onde na década de 80, um Boeing 727 da VASP colidiu de madrugada vindo do Rio de Janeiro. Onde todos os passageiros faleceram. Eu só não sei se de fato foi no lado de cada serra ou não foi no lado de lá. Mas essa é a Serra da Pacatuba. Serra da Aratanha, né? A Pacatuba é a cidade. Caramba! Eu nem imaginava, cheguei perto da serra. Mas segundo consta, pela posição, se não me engano, Fortaleza está ao fundo e ele vinha do interior. Segundo informações, talvez ele tenha batido nesse outro lado da serra, que fica a cidade de Pacatuba. Pretendo ir lá também, na cidade de Pacatuba e tentar localizar de longe o local do impacto do Boeing 727 da VASP. Somente como história mesmo, nada para reviver o momento do acidente drástico. Mas somente que eu tive no local, ali, aquele açude ao fundo. É um local paradisíaco onde eu estava até agora há pouco tempo tomando banho de açude. Tem um barzinho legal. E tudo isso aqui é território indígena. Tem que ter autorização para entrar, não pode trazer bebida alcoólica. E é um passeio formidável. No meio da serra, subidas e descidas. Eu tentei entrar de moto por aqui. Não foi possível, porque a subida é muito íngreme, curta e sem muita segurança. Estava com a garupa, acabei deixando a moto lá embaixo. Tive que subir a pé mesmo. Minha prima Helena. A igreja fica lá em cima. Acabamos de descer. Acabamos da igreja. Aqui é um local onde são realizadas as missas. Santo Antônio, que é o padroeiro da localidade, da tribo indígena. Eles criaram o nome Santo Antônio e Pitaguari. Algo assim. Ela é a Serra da Aratanha. Não sei se foi esse o lado do choque do avião. Mas estamos perto. Eita. Local bonito viu. E aqui é a volta do padre. Ele coloca aí as pertencedoras e fica no alto. E aí. 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 E aí.